Olá galerinha, estamos aqui de volta pessoal, hoje eu vou passar para vocês um treino rápido simples de boxe para vocês fazerem em casa, beleza? É o treino que eu faço dia sim, dia não. Vamos começar com a nossa corda, só para aquecer a cordinha, de 2 a 3 minutos o áudio vocês podem determinar o tempo de vocês aí, tá ok? Pode ser de 1 minuto por 30 segundos, pode ser de 3 minutos com 1 minuto de descanso dos áudios, de 2 a 3 áudios também, tá ok? Começando a corda só para crescer. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Deu uma aquecidinha, de 1 a 2 minutos. Vamos fazer o pêndulo, o pêndulo eu recebi para vocês no vídeo anterior, que é o movimento, para sair dos golpes cruzados do adversário. aqui vamos fazer o pêndulo na guarda, pôr do diálogo, o pêndulo direto, o duro dos. Vamos fazer a mesma coisa, áudio de 1 por 30 segundos, de 2 por 30 segundos de descanso. Se vocês fizerem áudio de três minutos, põe um minuto de descanso, tá ok? Começou. Vez, ok? Passou o tempo, lógico áudio, de dois, três minutos, como eu falei, vocês podem fazer o próximo áudio com um jab, um direto, cruzado de esquerda e de direita. Perdula, um, dois, cruzou, cruzou. Ok? Fez isso. Vai respirar. Após fazer a sequência de dois a três áudios de cada exercício, incluindo a corda, faz um alongamento. Na frente. Atrás. Troca. Puxa atrás. Troca. Soltou. Vocês vão abrir a perna, largura do ombro de vocês, pega no posterior da coxa, desce. Soltou. Soltou. Tá ok, pessoal? Esse é um treino rápido e simples para fazer em casa, tá ok? Curta, compartilhe, comente nossos vídeos aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.